10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai, direita a fundo, 10, esquerda 3 menos, e direita 4 a fundo, 10, esquerda 4 mais a fundo, 20, e atenção, esquerda 3 menos e fica, 3 menos e fica, direita 2 mais e sai bem, 2 mais e sai bem, 40, faz bem, direita 4 menos a fundo, longa longa, a fechar ligeiramente, 20, direita 4 a travar forte e cedo esquerda 3 menos, atenção à saída, 3 menos, atenção à saída, 20, esquerda 2 mais, 10, ligeiramente tarde, direita 3 a fundo, longa 10, direita 4 a fundo, 10, esquerda 4 menos, 4 menos, e direita 3 mais e segura, e cedo esquerda 3, 10, e atenção, direita 2, e esquerda 2 mais a fundo e segura, 2 mais a fundo e segura, com direita 3 a fundo, e esquerda 2 redonda, 2 redonda, 10, direita 2 mais, e esquerda 2 mais, e esquerda 3 mais a fundo, longa, com direita 3 curta, 30, esquerda 4 menos a fundo, 60, e atenção, esquerda 3 mais longa fica, para cedo direita 3, 3 mais longa e fica, para cedo direita 3, e cedo esquerda 2 mais, e direita 3 menos, longa a fechar, 20, e atenção, esquerda 2 mais curta, 20, 2 mais curta, 20, direita 2 mais e a redonda, sai esquerda a fundo, 80, e atenção, faz bem, esquerda 3, longa longa, 3 longa longa e insiste, 20, direita 2, sai bem, 2, e sai bem, 200, esquerda 4, a fundo, 30, 4 a fundo, 30, direita 4 fica, e trava a esquerda 3, menos redonda, fica e trava a esquerda 3, menos redonda, 40, desenha, direita 3, mais a fundo, e direita 4 a fundo, 300, e atenção, faz bem, esquerda 4, faz bem, esquerda 4, 100, e topo longo mais 20, e atenção, esquerda 4 menos, esquerda 4 menos, 15, esquerda 3 mais, longa longa a fechar, atenção, 3 mais, longa longa a fechar, e a travar a direita 2 mais, direita 2 mais, e vai passar a fundo, 40, direita 4 a fundo, 4 a fundo, sai a travar forte em 10, esquerda 3 menos, 3 menos, 15, e cedo direita 2 mais a fundo, e cedo esquerda 3 a fundo, e afaga com direita 3, sai a travar forte, e fica 5, esquerda 2 mais, 2 mais, 20, esquerda 5 a fundo, e direita 4 curta, com esquerda 3 mais, a travar forte, direita 2 mais, e segura, 10, direita 4 a fundo, 20, e atenção, a travar forte, direita 3, com esquerda 1, gancho, para direita 1, gancho, e atenção ao passeio, 100, esquerda 3 a fundo, a abrir, 100, atenção, direita 3 menos, 3 menos, e topo 10, ligeiramente tarde, esquerda 3 rápida, e segura, 10, direita 4 a fundo, 10, afaga e faz bem, esquerda 3 mais, 100, lá em cima, direita 3, mais longa, e segura, 80, 3, mais longa, e segura, 80, direita 3, e direita 3, mais a fundo, com esquerda 4 a fundo, 60, e atenção à travagem, esquerda 2 mais, 2 mais, 10, direita 2, insiste, e faz bem, 40, e topo longo, 15, e trava forte, depois do topo, esquerda 3 menos, esquerda 3 menos, para direita 3 rápida, e segura bem, e esquerda 4 a fundo, 30, e atenção, ligeiramente tarde, direita 3 mais, e faixa, 3 mais, e faixa, 30, ligeiramente tarde, esquerda 4 a fundo, longa, faixa, 40, é a fundo e a fechar, 40, e topo 20, e atenção, muda de estrada, esquerda 3 mais, e direita 3 menos, puta, 3 menos puta, com esquerda 3 menos, longa e faixa, 10, é longa e faixa, 10, direita 3 faixa, 2 vezes, 2 vezes, para direita 2 mais, e segura, e esquerda 2 gancho, 2 gancho, direita 2, redonda e faixa, com esquerda 3 a fundo, longa, e atenção, a trava forte, esquerda 2 mais, não corta e não abre, não corta e não abre, 20, topo mais 60, e topo 10, e trava forte, esquerda 3 mais, trava forte, esquerda 3 mais, 10, direita 2, e não corta, atenção, 2 e não corta, e esquerda 2, não corta e não abre, 60, e atenção, a travagem, trava forte, topo para direita 2 mais, não corta e segura, atenção, a saída, 40 até lá baixo, trava forte, esquerda 3 menos, 3 menos, 60, e topo mais 20, topo mais 20, esquerda 3 menos, 3 menos, 30, trava forte, esquerda 3 menos, e segura, para topo, a travar e direita 2, redonda, direita 2, redonda, vai passar a 3 a fundo, longa, e trava forte para esquerda 3 menos, não corta, 3 menos e não corta, 15, direita 2 mais, não corta, 15, direita 3 a travar em 10, para esquerda 2 e não abre, 10, esquerda 2 e não abre, e raspa a direita 3 menos, a fundo, 10, e no raio, trava forte, esquerda 2 mais, segura, com ressaltos, 2 mais, com ressaltos, direita 3 mais, a fundo, sai 10 a travar, e cedo, direita 3 mais, corta, e esquerda 2 mais, 2 mais, agora 10, a travar, esquerda 3 mais, com direita 3, e esquerda 2 curta, 2 curta, atenção, e esquerda 2 faixa, 2 faixa, e direita 3 menos, fecha e segura, direita 3 não corta, sai a travar forte 10, direita 2, redonda, 2 redonda, esquerda 2 mais, fecha e não corta, com direita 3 rápida, longa, vai fechar na árvore em 2 mais, 2 mais, com esquerda 3 menos, fecha em 2, 3 menos, vai fechar em 2, e direita 2 redonda, 10, esquerda 2 redonda, e direita 3 a fundo, 10, e atenção, esquerda 2 mais e fica, 2 mais e fica, com direita 3 rápida, e segura, 10 a travar forte, esquerda 2 mais, tudo para trás e segura, tudo para trás e segura, 10, esquerda 2 curta, com direita 3, direita 3, sai a travar e não corta, direita 2 mais, 2 mais, não corta, e direita 2 mais, 10 à vista, atenção, a travagem, esquerda 2 segura, com direita 3 menos, fecha, 3 menos, fecha e trava, esquerda 2, fecha e não corta, e direita 3 menos rápida, sai a travar, direita 2, direita 2, e esquerda 2 mais curta, a fundo, para trava forte, esquerda 2, 10, a travar direita 3, com esquerda 2, direita 3 a travar, com esquerda 2, sai, direita a fundo, 20, e atenção, a travar forte e engana, direita 2 mais, 2 mais, 20 à vista, corta, esquerda 3, fecha e segura, com direita 3 menos, não corta, e esquerda 3 a fundo, faz bem e não abre, 10, direita 3 menos, não corta, e a travar forte para a esquerda 2, forte esquerda 2, para direita 4 a travar, 4 a travar, esquerda 2, passa a 3 menos, e direita 2, está?